Olá meus amores hoje nós vamos fazer um sorvete brigadeiro delicioso gente fácil não é aquele sorvete é complicado que você precisa colocar no congelador depois você retira tem que bater novamente não você já faz ele já leva o congelador já tá pronto tá então eu vou ensinar para vocês esse sorvete brigadeiro muito fácil cremoso gostoso para toda a sua família antes da gente ir para essa receita prestem atenção não se esqueça de deixar a sua inscrição ativa o Sininho para vocês receber as notificações do canal gente quando vocês forem na aba do meu canal assim tá escrito início vídeo você vai clicar em vídeos recentes tá você vai clicar nos recentes que muita gente tá vendo vídeos antigos e não tá vendo que eu tô postando vídeos diariamente eu tô postando vídeo vídeo todos os dias então você tem que ir em vídeos e do lado um vídeo recente você clica em vídeos aí vai aparecer vídeos antigos e vídeos novos mas tem gente que tá visualizando os vídeos antigos então vai nos recentes tá onde tá escrito recente então bora lá a essa receitinha desse sorvete que vocês vão se surpreender é muito fácil e rápido beijos da Mara amo vocês amores para dar início a nossa receita aqui na no bol da batedeira coloquei 500 ml de leite leite gelado eu vou colocar aqui ó já vou colocar aqui dentro eu vou usar cacau em pó mas se você não tiver pode ser chocolate eu vou colocar ó uma duas 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 e meia que o cacau é bem forte gente aí sabe que que eu vou colocar aqui prestem atenção creme de leite uma caixinha ó uma caixinha de creme de leite e uma caixinha de leite condensado tá bonito né E aí aí meus amores eu vou colocar uma colher de sopa de emulsificante ó uma colher de sopa de emulsificante de emulsificante que é essa massinha aqui de fazer sorvete para dar conta do sorvete tá colocar mais um pouquinho ó eu vou dar uma misturadinha aqui para quando eu for bater não levantar o pózinho do cacau né ó eu vou dar uma misturadinha aqui eu vou colocar para bater porque o cacau é fininho gente é muito fininho sabe ele se mistura bem líquidos quentes agora no frio no líquido frio assim ele é um pózinho chocolate é mais fácil agora meus amores eu vou colocar para bater primeiro começo no baixinho depois eu aumento vou bater isso daqui até que dobre de tamanho gente olha como esse sorvete cresceu cresceu muito deixa eu abrir aqui olha como ele fica cremoso olha rende dois litros de sorvete olha só agora gente eu vou misturar não sei como que eu vou misturar porque tá muito cheio o granulado que eu vou ter que misturar agora e vocês vêm comigo e olha que maravilha gente de sorvete hum eu ensinar vocês fazer um sorvete maravilhoso tem cada sorvete ó eu vou colocar granulado aí vai de vocês a gosto tá vou colocar um pouco aqui vou ter que conseguir mexer isso daqui para para misturar né olha e olha a cremosidade desse sorvete ó tem um pouco de chocolate lá no fundo ainda peraí às vezes o negócio da batedeira não pega bem lá no fundo aí você tem que mexer bem ó mais granulado que tem bastante sorvete e esses granulado é dos grandes em olha você pode fazer de flocos com pedaço de chocolate é muito cremoso gente é muito cremoso e sua família vai adorar e a praticidade também eu vou mexer lá no fundo para que ele entre lá no fundo né ó mais muito gostoso né vocês estão gostando da receita ó que delícia eu tô com água na boca confesso ó guarde aí que vai vir sorvete de coco vou fazer de coco para vocês escreve aí que sorvete vocês querem fácil assim hein para vocês servir em festinha de aniversário sorvete é caro né gente aí para vocês servir em festinha de aniversário maravilha né tá bom de granulado vai agora eu vou colocar aqui na vasilha olha só vamos ali se não der eu coloco outra ó tá vendo então bora lá vou despejar aqui a capacidade dessa vasilha é de dois litros ó vai ficar torando aqui em cima vai ficar muito cheio eu não quero porque na hora de fechar aí dá problema eu vou dividir em outra pumbuquinha porque eu vou tampar e vou colocar uns granulados por cima ó esse eu vou colocar em outra vasilhinha que eu separei ali agora eu venho com mais granulado e vou colocar aqui por cima tá é bem chocolatudo mesmo tá ó então meus amores é o seguinte uma batidinha aqui vou tampar vou tampar 12 horas na geladeira no congelador aí eu volto para mostrar com vocês como que ficou essa maravilha então vamos aguardar né gente beijo da maia meus amores aqui está o nosso sorvete ficou 12 horas no congelador sempre você tira um pouquinho antes de servir porque senão ele fica muito congelado aí aqui eu tenho uma aguinha quente eu molho o pegador de sorvete assim para ele ficar bem quentinho vai ficar mais fácil de tirar né ó aí eu venho aqui ó olha só gente dá uma olhada nesse sorvete ó olha só que maravilha de chocolate aí você vai pôr nas bolinhas assim ó tá vendo bora lá olha só gente vai rodando ó olha que lindo que fica lindo 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 três bolinhas né vamos colocar só que eu não vou poder comer isso daqui não gente que eu tenho diabetes eu não posso ficar comendo isso daqui tá só vou fazer a demonstração mesmo mesmo de como é servido ó as bolinhas lindas né coloco lá o negocinho lá ó agora eu venho aqui com a calda de chocolate aqui por cima deixa eu ver esperar descer aqui olha essa maravilha olha só gente que coisa mais linda faltava uma cerejinha aqui né e eu tenho a cereja só que tá congelada gente eu tô com água na boca fica simplesmente delicioso olha perfeito faça aí os seus amores que eles vão adorar essa receita fica muito cremoso muito gostoso mas fica praticamente igualzinho que você compra de chocolate o que que acontece ele fica menos doce fica aquele sorvete doce fica menos doce fica uma delícia olha tá vendo que maravilha eu fico orgulhosa de mostrar uma coisa tão linda assim pra vocês espero que vocês tenham gostado não esqueça de compartilhar e deixar sua inscrição beijos da Mara Caprio eu amo vocês beijão Beijão!